O Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zezer uniu-se no desenvolvimento de um projeto comum de um DVD musical composto por músicas do mundo em várias línguas. Um registro de flexibilidade escolar que une disciplinas e anos de ensino. É um projeto a nível nacional, feito pela Gavsoft, que é uma empresa, que proporciona um agrupamento de escolas. No fundo, realiza-se um projeto que vai envolver toda a comunidade. No nosso caso, o projeto chama-se SingDuel, tem sempre a ver com música. No nosso caso, escolhemos músicas do mundo. Como tal, conseguimos envolver os pais, os alunos do pré-escolar até ao secundário, professores e funcionários. Cada um destes grupos gravou uma faixa com uma música do mundo. Os meninos do terceiro e do quarto ano gravaram em inglês, porque já têm inglês na escola. Depois, no terceiro ciclo, conseguimos gravar em francês e alemão. Os meninos do secundário gravaram em espanhol e em inglês. Os professores gravaram também em espanhol, uma música mexicana. Os pequeninos do pré-escolar, apesar de não ser uma língua, mas gravaram em brasileiro e outros em russo. E, portanto, no fundo, foi um projeto que envolveu toda a comunidade. E é isto que a escola devia ser. Era todos, todos, todos trabalharmos para o mesmo objetivo. O projeto contou com o apoio municipal e de algumas juntas de freguesia, sendo também a apresentação oficial do INDU Agrupamento de Escolas de Ferreira dos Esses. Também é uma novidade do DVD. Vamos apresentar, finalmente, o INDU Agrupamento, feito pelos alunos do oitavo ano. Também queria aproveitar para dizer que, numa altura em que a política educativa fala tanto em flexibilidade curricular, nós conseguimos trabalhar com as professores circular de turma, as educadoras, com os professores de línguas, espanhol, inglês, francês, alemão. As professoras de português também conseguiram, com os seus alunos, fazer um brainstorming. No fundo, todos disseram o que é que lhes dizia a Ferreira, o que é que lhes dizia a escola. E, com palavras de todos, fomos construindo quadras e fizemos, então, o nosso hino. Como já tinha referido, também envolveu a professora de inglês do primeiro ciclo. E conseguimos, assim, aproveitar todas as disciplinas. Os cenários foram feitos pelos meninos do sexto ano na aula de visual. A iniciativa, para nós, é importante. Por um lado, envolveu toda a comunidade educativa, o que é logo de salutar. Depois, vem responder aqui a um conjunto de problemas e questões que nós já dávamos a debater há algum tempo na área de educação. Que era, nomeadamente, ter maior participação também dos pais, maior participação também com o tipo de atividades. E veio também fazer algo que é, para nós, importante, que é criar um hino do nosso agrupamento, que irá estar também neste DVD e que se tornará, portanto, digamos, como forma de identidade da nossa comunidade educativa. Amém. Amém.